Olá amigos do canal PL, que prazer em receber vocês para mais um vídeo porque o pessoal tem mandado bastante vídeo dos carros então a gente vai colocar mais porque tem muitos carros realmente vou começar com o meu amigo William, lembra aquele colega que mandou algumas peças para o nosso Santana? ele também tem um Passat 83 e tem um Santana também em CD, tem um Vectra e ele fez vídeo do Santana, perdão, do Passat e do Vectra o Vectra é ano 2000 e ele fez um vídeo e nos enviou então vamos conferir a partir de agora aqui no canal PL se você ainda não for inscrito, inscreva-se, dê o joinha e se quiser também o carro no canal, mande no e-mail que está na descrição desse vídeo vamos conferir então agora o Vectra do meu amigo William, vai lá Olá amigos do canal PL, esse aqui é o meu Vectra CD automático 2000 é um carro que tem 82 mil quilômetros rodados um carro que eu comprei de um único dono que era de um senhor de Petrópolis no Rio de Janeiro é um carro que nunca foi a mecânica lavada ele tem as etiquetas, aqueles lacros de parafuso ainda é um carro que eu guardo com bastante carinho eu tinha a intenção de botar uma placa preta nele um carro que nunca foi mexido, nunca levou chave tem as etiquetas ainda nos amortecedores de suspensão é um carro muito legal aqui a gente tem uma fita cassete rodando é um carro que a gente pode falar que realmente ele está impecável toda vez que ele vai a concessionária fazer revisão o pessoal fica encantado com ele da época que a Chevrolet fazia com os carros diferenciados a gente tem saudade da Opel e aí esse carro eu guardei com essa intenção de preservar porque a gente vê muito dos vectras eles sendo destruídos o step dele é o original nunca rodou nem as ferramentas nunca foram usadas eu tenho esse cara desde a época que o Pedro tinha o vectra dele né? e é isso aí muito bacana, bacana mesmo dá até saudades do meu saudoso vectra milênio ano 2001 cinza pontal vamos na sequência mostrar mais um carro do meu amigo William que é o Passat dele também que olha, realmente dispensa comentários um Passat branco maravilhoso assim, um projeto de extremo bom gosto vocês vão conferir agora no canal PL o vídeo do Passat do meu amigo William vai lá boa tarde, tudo bem? esse aqui é o meu Passat 84 é a Consulação éётсяa Joaquim é fundo eu é eu eu och 面 Se inscreva no canal. 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 E aí